As imagens mostram o momento exato do rompimento do dique da Boianga na localidade de Três Vendas. Em um dos trechos, a força da água impedia o fluxo de veículos. Este comerciante teve que parar o carro no meio do caminho. Não imaginei que deparava com esse pedaço aqui desse jeito. Também soube que Três Vendas também já está tomado e acho que também não tem passagem também. Alguns moradores se arriscaram e andaram pela água. Já este motoqueiro não teve sorte. A moto ficou enguiçada. Foi preciso improvisar um dique para conter a água do rio Muriaé. Nós estamos fazendo aqui uma obra de contenção de um dique, que é o dique estrada, para que se a água chegue nesse exato momento aqui, ela não passe para a comunidade e não afete a comunidade. Três famílias precisaram deixar a localidade. Agora já são 30 recebendo apoio da Prefeitura de Campos. A gente tem buscado atender a todas as famílias que querem ser atendidas. Algumas já fizeram as suas mudanças, seja para equipamentos públicos ou também para a casa de seus parentes. E a gente tem buscado atender fazendo, ajudando com caminhões e com o pessoal ajudando nas próprias mudanças. Inclusive, quando aparece o sol, eles mesmos preferem ficar em suas residências. Segundo o Major Leandro, a contenção na BR-356 é temporária. Para evitar novos transtornos, é preciso planejamento e investimento na infraestrutura. Tinha que ter, era uma comporta de abrir e fechar o tempo todo, para que a gente pudesse fechar nessa hora de sufoco e abrir na hora de normalidade. Nós conseguimos permissão para entrar na casa de uma moradora, que por causa das fortes chuvas e das cheias, ficou assustada e precisou fazer isso aqui, tirar praticamente tudo de dentro da casa. Aqui é a cozinha, a geladeira já não está mais aqui. Quando a gente chega aqui na sala, os móveis também não estão mais aqui. Ela precisou tirar todos os móveis, utensílios e alimentos e levar para a parte mais alta. Vamos lá. E agora eu vou subir para mostrar para vocês a situação dessa família, que precisou tirar tudo da parte mais baixa da casa e colocar aqui, nessa parte. Está aqui a Fernanda, está aqui também o Jonas, e eles vão contar para a gente como é que está sendo esses dias, como é que vocês fizeram, a família teve que se reunir para tirar tudo, a geladeira está aqui e outros utensílios também, Fernanda? Isso. Tiramos tudo. Foi um susto? Quando aconteceu aqui essa inundação, que a gente está vendo aqui como é que ficou a localidade, como é que foi isso? Conta para a gente. Foi um susto que nós tomamos, mas tivemos a ajuda, né? Seu esposo, ele não tem, a gente está vendo aqui, que está impossibilitado de fazer muitos movimentos. Como é que foi para o senhor? Para a gente, toda vez que o Rio Mulher sobe esse nível, a gente fica apreensivo, né? Porque tem que se deslocar ou para morro ou para o abrigo, para a gente que tem uma certa deficiência, a gente fica num estado de ansiedade muito louco. Eu pretendo só descer quando a água secar, principalmente lá nos fundos da minha casa, né? Pois é, é justamente isso que eu vou agora pedir a Fernanda para levar a gente até lá, porque o quintal da casa dela continua jorrando água, não é isso? Isso, está cheio. Vamos lá, vamos lá ver. E agora a gente está aqui bem em frente ao quintal de Fernanda, que vai contar para a gente desde quando que ele se encontra desse jeito, hein, Fernanda? Já tem uns três dias, uns três dias, está assim, jogando água para cima. Está ali a piscina também, que está já cheia d'água, já. E eu tenho medo de ficar transitando aqui, né? Com essa água parada. E aí você não sabe nem o que fazer. É, o jeito é esperar, baixar, né? Outras famílias encontraram abrigo em uma igreja. Vamos mostrar para vocês como é que está sendo a situação de algumas delas. São vários compartimentos. Aqui, por exemplo, é o quarto improvisado dessa família. Denise está com o filho autista e vai contar para a gente como é que está sendo esse momento para você, Denise. Está sendo muito difícil, né? Porque eu tenho um filho que é especial, que é autista, né? E eles sentem muito a diferença quando a gente troca de casa, o ambiente, né? Eles ficam muito agitados. E essa é a nossa situação. Ana Lúcia está morando num quarto improvisado. Eu trouxe os móveis para cá, um pouco, e um bocado está na casa da minha filha, que ela está no alto, mora no alto. E de baixo eu trouxe um bocado para cá, que o pastor cedeu a gente um espaço aqui. Aí guardamos um bocado de móvel aqui e eu estou aqui por enquanto, até essas águas baixarem. Nós pedimos encarecidamente aos responsáveis aí que trabalham dentro dessa área, que por favor atende aqui Três Vendas, trabalha de uma forma preventiva.